Olá a todo mundo aqui do canal! O nosso vídeo hoje é referente em homenagem a esse momento que estamos passando que é a Copa do Mundo Já que é a Copa do Mundo, eu fiz um tour pelas ruas do Brás aqui em São Paulo para ver como que está a temática Copa do Mundo e a temática Brasil aqui pelas ruas do Brás Espero que todo mundo goste, então venha comigo para mais um tour essencial Copa do Mundo! Copa do Mundo 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 Milite Los que X Bias E o nosso tour aqui no Brasil com a temática Copa do Mundo foi essa, espero que todo mundo tenha gostado eu vou estar postando esse vídeo aqui já no horário do Jogo do México com o Brasil, eu não sei qual será o resultado mas o vídeo vai ao ar assim mesmo torcendo pelo Brasil com certeza e até o nosso próximo vídeo meus amores minhas ladies e meus divos beijos